Olá a todos, vamos dar início ao nosso curso de correção de provas do CESP-UNB. Faremos aqui a correção das provas na íntegra e, à medida que os assuntos vão aparecendo, a gente vai fazendo um resumo sucinto sobre esse assunto, ou seja, rever a teoria. Uma questão de colocação pronominal sobre acento indicativo de crase, concordância, à medida que as questões vão aparecendo, a gente faz esse resumo e segue na correção das questões. É uma maneira de você rever alguns assuntos e, ao mesmo tempo, ver como isso aparece e, logicamente, com a sequência, com o número razoável de questões feitas dessa banca, você começa a observar o que mais aparece, os assuntos que mais aparecem em relação ao CESP-UNB. Entendido? Então, vamos dar início ao nosso curso e, começando com a leitura do texto, depois a gente faz uma observação sobre a questão, as questões elaboradas sobre texto e, na sequência, as questões gramaticais. Então, vamos dar início ao nosso curso. Essa prova, a prova TRE de Goiás, de 2015, e começa com o texto 1. Os primeiros anos que se seguiram à proclamação da República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder da República, os civis e os militares. Os civis, representados pelas elites das principais províncias, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, queriam uma República Federativa que desse muita autonomia às unidades regionais. Os militares, por outro lado, defendiam um poder executivo forte e se opunham à autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos que viveram aqueles anos. Mas havia cidadãos? Formalmente, a Constituição de 1891 definia como cidadãos os brasileiros natos e, em regras, os naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais de 21 anos de idade que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que exatamente significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, apesar de a República ter abolido o critério sexitário e adotado o voto direto, a participação popular continuou sendo muito baixa em virtude, principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. Ou seja, daí, o desenvolvimento desse parágrafo, na verdade, tem a ver com esse questionamento do final do anterior. Quando ele diz, mas havia cidadãos, aí ele vem dizendo, formalmente, a Constituição definia como cidadãos os brasileiros natos em regras naturalizadas. Podiam votar os cidadãos com mais de 21 anos de idade que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que exatamente significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, votaram 2,2% da população. Ou seja, muito baixo. Tudo indica que, apesar de a República ter abolido o critério sexitário e adotado o voto direto, a participação popular continuou sendo muito baixa em virtude, principalmente, olha aí, da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. Então, olha aí a resposta, o desenvolvimento para o final do parágrafo anterior. Mas havia cidadãos, quer dizer, os analfabetos não podiam votar, as mulheres não podiam votar, havia proibição. Olha aqui, entendido? No que se refere à legislação eleitoral, alguns instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles alterou profundamente o processo eleitoral da época. As principais alterações promovidas na legislação contemplaram o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto. Essas modificações, embora importantes, tiveram pouca repercussão prática, já que o voto ainda era restrito. Analfabetos e mulheres não votavam. E o processo eleitoral continuava permeado por toda sorte de fraude. Então, vamos lá. Ele diz aqui o seguinte. De acordo com as ideias veiculadas do texto, um, os instrumentos legais acerca da legislação eleitoral... Bom, antes de começar, né, essas questões envolvendo interpretação de texto, vamos... Aqui é uma observação, né? Em relação às questões elaboradas sobre texto, a gente observa que, basicamente, elas são elaboradas em cima de recorrência, como a própria palavra já indica, você recorre ao texto e encontra a resposta que satisfaz a pergunta. Com todas as palavras, as mesmas palavras, ou sob forma de paráfrase. Então, o que acontece, principalmente nessas provas do SESC-ONB? Uma outra questão que o candidato às vezes fica em dúvida, né, a gente desconfia, inclusive, dessas questões, dessas respostas, é porque eles elaboram em cima de paráfrase, ou seja, eles trazem para o item a tradução de uma determinada passagem no texto. Eles trazem a mesma ideia em outras palavras, e aí envolve o quê? Vocabulário. Por isso que, às vezes, é complicado, a pessoa diz, poxa, mas isso aqui não está no texto, ou até mesmo quem já tem essa base. Não, será que isso aqui é uma paráfrase? Pode continuar em dúvida, por quê? Porque vai mexer com o vocabulário. E sempre o melhor sinônimo é contextual, certo? É evidente que existem aquelas palavras, né, aqueles sinônimos vocabulários, a própria palavra te indica os sinônimos, estão ali no mesmo campo. Os antônimos, com os antônimos a mesma coisa, mas sempre o melhor sinônimo é no contexto. Então, às vezes, nós conhecemos aquela palavra, mas num determinado contexto, e não conhecemos como ele foi empregado naquele contexto. Então, isso é que, às vezes, é problemático, é dificulta. Então, minha gente, mesmo falando, apresentando o que vem a ser paráfrase, de novo, é complicado porque envolve vocabulário. Na maioria dos casos, dá para perceber que a tradução está dentro do mesmo campo semântico, mas, às vezes, a dúvida é exatamente essa. Poxa, mas quando ele diz que, né, ele traduz essa passagem, é o mesmo sentido daquela palavra, aquela expressão do texto? Então, minha gente, nesses casos é sempre um pouco complicado, mas na maioria das questões elaboradas pelo César do UNB, que envolvem paráfrase, dá para perceber que a tradução, vamos lá, daquele trecho do texto, permite com que a gente chegue ali à conclusão de que é aquilo mesmo. Então, normalmente, não há muito problema, não. Então, as questões são feitas em cima disso. Da recorrência, você encontra praticamente as mesmas palavras que estão no texto ou sob forma de paráfrase. Então, é uma tradução de uma passagem do texto. É dizer a mesma coisa em outras palavras. Tranquilo? Mais uma vez, envolve o vocabulário. E as questões elaboradas em cima de inferência. Na inferência, como o nome já indica, você não encontraria a resposta diretamente no texto, mas reúne dados para chegar a uma conclusão. Então, isso é que é inferir. Você não encontra diretamente no texto, mas reúne dados, ou seja, de uma passagem do texto, para chegar a uma conclusão. Então, o que ele traz para o item seria a conclusão daquela passagem do texto. Certo? Então, isso é que é inferir. Uma questão elaborada realmente em cima de inferência, você não teria a resposta diretamente no texto. Mas você sabe sobre o que está falando, sobre que passagem se fala no texto. Tranquilo? Fora isso. E aí, também vai envolver vocabulário. São as extrapolações, quando se diz mais do que está no texto. também envolve conhecimento vocabular. Então, você diz, ele diz, ele vai além do que o texto afirma. Existem também aquelas falsas relações de causa e efeito. Então, isso também tem que se apresentar, porque é importante. Por quê? Em algumas questões, em alguns itens, eles trazem expressões que estão no texto. A pergunta é sobre uma passagem do texto, eles vão lá naquela passagem, trazem para o item. Só que, às vezes, a pergunta é em cima de uma relação que mexe com causa e efeito. O autor, um dos argumentos que ele usou para desenvolver o ponto de vista dele, é sobre forma de causa e efeito. E, quem elabora, tendo, logicamente, esse conhecimento, essa habilidade, ele traz essa passagem, só que vai lá e inverte. O que era causa no texto, ele traz como efeito e vice-versa. As palavras seriam as mesmas, só que, numa relação contrária. O que era causa no texto, aquela palavra, aquela expressão que indicava a causa, ele traz para o item como consequência e vice-versa. Então, isso realmente é que pode pegar. Então, também mexe, logicamente, nesse caso, com atenção, mas saber que isso existe. Entendido? Em relação ao CESP-UNB, basicamente, é isso. É questão de paráfrase, as extrapolações, que, logicamente, vamos ver aí, você repara que algumas afirmações que são feitas, elas vão bem além do que o texto diz. Então, dá para perceber com certa tranquilidade. E, numa questão de falsa relação de causa e efeito, tem que saber que isso existe para ter atenção. Lógico que, aparecendo os conectivos, as conjunções que estabelecem a relação de causa e efeito, fica mais fácil você identificar essa relação lá e aí observar se houve ou não a troca. Mas, às vezes, a relação está lá, como sabemos, sem conectivo. A relação pode aparecer de causa e efeito e outras, concessão, condição, dentro do texto, mas sem conectivo, introduzindo essas ideias. Então, é importante e a gente, logicamente, observar se o argumento que ele usa naquela passagem é em cima de relação de causa e efeito, concessão, e ver se na passagem mantém essa ideia. É entendido? Então, basicamente, é isso aqui. Mais uma vez, com a questão da paráfrase, vai ficar um pouco mais complicado, dependendo da paráfrase feita. Mas, na maioria, a gente observa que dá para perceber com uma certa tranquilidade que aquilo realmente diz o mesmo de certa passagem do texto. Correto? Então, agora, vamos começar a interpretação. Então, vamos lá. Deixa eu me apagar aqui. De acordo com as ideias veiculadas no texto 1. Os instrumentos legais acerca da legislação eleitoral que surgiram logo após a promulgação da Constituição de 1891 tinham os objetivos de ampliar parcela votante da população e diminuir as fraudes ocorridas durante o processo eleitoral, mas fracassaram nesses aspectos. Então, minha gente, vamos lá. Ele fala exatamente da passagem, né, dos instrumentos legais acerca da legislação eleitoral que surgiram logo após a promulgação da Constituição de 1891. Então, onde é que aparece isso? Exatamente nesse segundo paráquio do texto. É isso que o primeiro é esse aqui. Vamos lá. Segunda. Formalmente, olha aqui, a Constituição de 1891 definia como cidadãos os brasileiros natos em regras naturalizadas. Podiam votar os cidadãos com mais de 21 anos de idade que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que exatamente significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, quer dizer, após, né, essa promulgação da Constituição de 1891, ou seja, a primeira eleição depois disso, né, em 1894, votaram 2,2% da população. Ora, quando ele diz que tinha os objetivos de ampliar parcela votante, olha a sequência, tudo indica que apesar de a República ter abolido o critério censitário e adotado o voto direto, a participação popular continua sendo muito baixa, em virtude, principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. Olha aqui, né, gente. do voto direto. então, realmente, não, não amplia. Quando ele diz, após a promulgação, né, os instrumentos legais que surgiram após a promulgação, tinha os objetivos de ampliar, na verdade, limitou, não é? Foi baixa principalmente por quê? Por causa da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. Então, na verdade, na verdade, isso limitou. Inclusive, chamamos atenção para a leitura do final do primeiro parágrafo. Mas, havia cidadãos, olha aqui, então, na verdade, isso não amplia nada, porque os analfabetos, as mulheres, eram proibidos de votar. É entendido? Então, minha gente, olha aqui, quando ele usa essa palavra, né, os instrumentos legais acerca da legislação surgiram logo após a promulgação. Tinha os objetivos de ampliar a parcela votante da população e diminuir as fraudes? Com certeza, ampliar não, porque, mais uma vez, limitava, já que os analfabetos e as mulheres eram proibidos de votar. É entendido? Então, olha aí, uma questão simples de recorrência, errada, a afirmação errada o item. Tranquilo? Item 2, o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto foram importantes porque denotaram a preocupação do governo com o povo e constituíram o início do processo democrático no Brasil. Olha aqui, olha, minha gente, o que que se diz no final desse mesmo parágrafo do segundo. Olha aqui, olha, ele diz o seguinte, a partir dessa passagem aqui, deixa eu ver aqui, segundo parágrafo, não é? Tudo indica olha aqui, tá difícil de achar, né, minha gente? Oh, achamos. Tudo indica, olha aqui, tudo indica que apesar de a República ter abolido o critério censitário e adotado o voto direto, a participação popular continua sendo muito baixa, eu leio de novo aí, em virtude, principalmente, da proibição dos votos analfabetos e das mulheres, ou seja, o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto foram importantes porque denotaram a preocupação do governo com o povo e constituíram o início do processo democrático no Brasil, mas como é que pode instituir, né, como pode constituir, certo? o início, o início do processo democrático no Brasil a partir do momento em que há proibição, então, isso também não tem sentido, errado item, ora, quando ele diz que o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto foram importantes porque denotaram a preocupação do governo com o povo e constituíram, olha esse finalzinho, e constituíram o início do processo democrático no Brasil, primeiro, primeiro que não se fala sobre isso no texto e segundo, de novo, se há uma, olha a palavra, se há uma proibição em relação ao voto dos analfabetos e das mulheres, como é que poderia, né, constituir início de processo democrático no Brasil, a proibição, então, certamente, não cabe essa afirmação, errado o item, mais uma questão de recorrência, sem mistério, sem técnica, SESP-UNB, eles não, as questões sobre texto, quando isso pega mesmo e a pessoa desconfia, né, o aluno já esperto que faz essas questões, estuda, já está acostumado com questões de SESP-UNB, cuidado sempre com isso, às vezes, quando desconfia, é questão de paráfrase, tradução, e a pessoa desconfia, mas quer dizer a mesma coisa, envolve vocabulário, fora isso, as questões são tranquilas, de recorrência. Vamos ao item 3, nos primeiros anos após a proclamação da república, os civis e os militares discordavam quanto a autonomia que deveria ser dada pelos governos às unidades regionais. O primeiro parágrafo fala disso, olha aqui, os primeiros anos que se seguiram à proclamação da república foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder da república, os civis e os militares. Então, diferentes formas. Quando ele diz que nos primeiros anos após a proclamação da república, os civis e os militares discordavam quanto a autonomia que deveria ser dada pelo governo às unidades regionais, está aqui com todas as leis, concorda? Defende diferentes formas de se exercer o poder. Os civis, representados pelas elites das províncias, vamos pular na intercalação, queriam uma república federativa que desse muita autonomia às unidades regionais. Os militares, por outro lado, defendiam o poder executivo forte e se opunham à autonomia dessas unidades regionais buscadas pelos civis. Está aí, mais uma vez, estão vendo, minha gente? Questão simples, recorrência, com todas as letras. Ou seja, eles discordavam. Perfeito. Item 3, correto. Certo? Isso aí, correto. Item 4, a instabilidade observada nos anos que se seguiram à proclamação da república deveu-se ao súbito ganho de poder dos civis, o que, de acordo com o texto, gerou acirradas disputas com os militares tradicionais detentores do poder. Olha só, a instabilidade observada nos anos que se seguiram à proclamação deveu-se ao súbito ganho de poder dos civis. Súbito ganho. O que ele fala no início, minha gente, são diferentes formas. em nenhum momento se fala que houve ganho de poder dos civis, concordam? Há diferentes formas. De novo, de novo, em uma rápida olhada, identifico-se dois grupos defendiam diferentes formas de se exercer o poder, os civis e os militares. Os civis representados pelas elites das principais províncias queriam uma república federativa que desse muita autonomia as unidades. Os militares defendiam o poder executivo forte e se opunham a autonomia buscada pelos civis. Isso é mencionado, as disputas internas de cada grupo, enfim, esse era um quadro que demonstrava a grande estabilidade sentida pelos cidadãos. Instabilidade sentida pelos cidadãos. É o máximo que se fala, essa instabilidade de que ele fala, estão vendo? No item, olha aqui, a instabilidade que ele cita no item que é a que está ali, não tem nada a ver que elas se seguiram a proclamação da república, a instabilidade que se seguiram, deveu-se ao súbito ganho de poder dos civis. Súbito ganho de poder dos civis, em nenhum momento se fala sobre isso. Errado item. Vai além, extrapolação, correto? É isso aí. julgue os itens que se seguem acerca das estruturas linguísticas. Agora, essas questões que envolvem normalmente o quê? A reescritura, né? De passagens do texto ou as questões gramaticais. Vamos lá. Item 5. Caso as vírgulas que isolam o trecho representados, né? Até do sul, linhas 6 e 8. É aqui, logicamente, nós temos uma mudança nas linhas, mas eu vou, logicamente, indicar essas linhas 6 na prova onde é que estava. Certo? Então, localizar isso aí para vocês. Então, ele diz o seguinte, primeiro vamos aqui ao item. Caso as vírgulas que isolam esse trecho, né? Que vamos mostrar, fossem suprimidas, a correção gramatical do texto seria mantida, mas o seu sentido original seria alterado. Vamos a esse trecho no texto. As linhas 6 e 8 de que ele fala estão aqui, ó. Os civis representados, olha aqui, está aqui, tá, minha gente? Vamos lá. É esse trecho que seria na prova linha 6 a 8. Os civis representados pelas elites das principais províncias São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul queriam uma república federativa. Então, ele fala exatamente dessas vírgulas aqui, Certo? Então, vamos voltar lá o item. caso as vírgulas que isolam o trecho representados até o sul, né, fossem suprimidas, a correção gramatical do texto seria mantida, mas o seu sentido original seria alterado, certo ou errado? E aí? Os civis representados pelas elites, então, logicamente, dentro dessa intercalação, ele mostra, ele desenvolve, ele enumera quais seriam essas principais províncias, como ele vai explicar um termo que já está entre vírgulas para não confundir o que é o elemento explicativo entre vírgulas e os elementos da enumeração para uma outra explicação das principais províncias, ele vai lá e usa estragações, não é? Então, é evidente que ele intercala uma expressão, uma enumeração dentro de uma intercalação, de uma outra intercalação, como ele abriu com a vírgula, fecha com a vírgula aqui, certo? Aí vem o travessão e fecha e usa a vírgula após o segundo travessão para fechar essa expressão explicativa, então, vamos lá, o que eu entendo disso? Os civis representados, esse representados é uma forma que resume que reduz que informação? Os civis que eram representados pelas elites das principais províncias, tranquilo, representados são os civis que eram representados, isso aqui é uma oração adjetiva explicativa, concorda? representados de novo, que eram representados são os civis, explica os civis, mostra, se refere ao antecedente com a finalidade de generalizar, como ela é explicativa, ele diz que os civis queriam uma república federativa, todos os civis, todos eles queriam uma república federativa, porque a adjetiva explicativa, se ela é explicativa, a finalidade é se referir a um antecedente de uma forma geral, ampla, total, a restritiva, ela se refere a um antecedente de uma forma particular, é essa a diferença, a questão semântica, aprendemos que se eu tenho oração adjetiva e se aparece, desenvolvido ou reduzido, não importa, se aparece vírgula antes, logicamente se ela vier intercalada, como é o caso, antes e depois, para fechar, se aparecer vírgula antes do relativo, ou de uma forma reduzida, como é o caso, que equivale a uma desenvolvida que eram representados, ela é explicativa, se não aparecer a vírgula antes do relativo, ela é restritiva, é isso aí mesmo, agora, o importante é a gente saber o que vem a ser, uma explicação, uma restrição, uma explicação, ela se refere a um antecedente de uma forma geral, total, seriam todos, por exemplo, a restrição se refere a um antecedente de uma forma particular, ela particulariza, é como se você dissesse, de um, 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 entre vários, particulariza o antecedente, então, essa é a finalidade, ao explicar, ao restringir, ora, se ele usa a vírgula, então, a gente está dizendo que todos, ó, é geral, todos, queriam uma república federativa, se você retira a vírgula, as vírgulas, os civis representados pelas elites das principais províncias, opa, realmente muda, nem todos os civis eram representados pelas elites, aí, ele estaria falando apenas dos civis representados pelas elites das principais províncias, nem todos queriam uma república federativa, e essa afirmação tem sentido, gramaticalmente, podem ser retiradas as vírgulas, sim, mas mexe com o sentido, correta a afirmação, porque passa de uma oração adjetiva explicativa para uma oração adjetiva restritiva, entendido? Então, é isso aí mesmo, a explicativa, ela se refere a um antecedente de uma forma geral, a restritiva, ela tem a finalidade de se referir a um antecedente, mas de uma forma particular, é um entre vários, certo? Então, isso é importante, quando você diz, por exemplo, olha aqui, um homem que é um ser mortal, tem alma imortal, tem alma imortal, só pode ser explicativo, não é? por quê? Porque todo homem é mortal, então, minha gente, uma frase como essa, se ele sugere, a retirada das vírgulas manteria a correção gramatical e o sentido original, ou, até aproveitar essa questão, manteria a correção gramatical, mas alteraria o seu sentido original, o que acontece com uma frase como essa, é que ela, nessa frase, as vírgulas não podem ser retiradas, porque não teria sentido como restritiva, é ou não é? O homem que é um ser mortal, ah, mas aí, vamos lá, então, como é essa aí, se eu retirar as vírgulas, então, vira restritiva, ela vira erro, porque eu estaria dizendo, sem as vírgulas, seria restritiva, que o homem que é um ser mortal, é que tem alma imortal, estou falando só do homem que é um ser mortal, olha, mas todo homem é um ser mortal, por isso que ela não teria sentido como restritiva e apenas como explicativa, agora, existem construções que realmente, com as vírgulas, ela tem sentido, sem as vírgulas, ela tem sentido, mas são sentidos diferentes, correto? Aqui, só tem sentido com as vírgulas, quando você diz assim, olha, os filhos do seu João, que foram criados, com a avó, formaram-se engenharia, então, minha gente, isso aqui é para vocês guardarem, isso aqui vai resumir bastante, eu acho, né, essa questão da restrição e da explicação e ficar bem entendido para mostrar as variações desse tipo de questão, então, o que a gente tem já noção e lógico, aproveitando, estamos corrigindo provas, aí, uma base gramatical aí deveria haver, não é isso? Conhecimento, o que vem sendo um problema relativo, porque a gente já, na correção de provas, a gente já está num nível assim mais, é um pouco elevado, estamos fazendo um resumo, revendo essa teoria, mas é para rever, isso, a finalidade não é mostrar o básico, trabalhar exercícios, teoria, é rever em cima da questão, aqueles assuntos e abrir para novas possibilidades, então, por exemplo, aproveitando essa questão, já temos a noção que vem sendo uma oração adjetiva, identificação de um pronome relativo, agora, vamos aproveitar para ver as variações, então, essa é a finalidade na correção de provas, vamos aproveitar essa questão, porque é uma questão que se repete bastante no SESP-UNB, entendendo, então, essa questão da explicação, existem construções em que ela só tem sentido como explicativa, ou só tem sentido como restritiva, o sentido da frase vai dizer, por isso, minha gente, que eu chamei atenção para o que é explicação, o que é restrição, generaliza, particulariza, é entendido, então, agora, dito isso, vamos lá, interpretar, então, o sentido aqui mostra que só cabe, ela só tem sentido como explicativa, porque todo homem é um ser mortal, uma informação geral, agora, essa construção, ela já tem a ver com a questão que acabamos de mostrar, essa frase com as vírgulas, ela tem sentido, tem, essa frase sem as vírgulas, ela tem sentido, tem, mas sentido diferente, então, por isso, tem que ficar atento em relação ao nível que eles fazem em relação a essa estruturação, primeiro, do jeito que vocês viram aí, a retirada das vírgulas, mantém a correção gramatical, mas altera o seu sentido, exatamente isso, que é igualzinho, os filhos de seu João que foram criados com a avó, ou seja, se é explicativa, todos, todos eles foram criados com a avó, todos eles se formaram em engenharia, concordam? Se retirarmos as vírgulas, essa frase tem sentido, gramaticalmente ela está correta? Sim, mas mantém o sentido da frase lá com as vírgulas? Não, porque aí viraria restritiva e teria sentido como restritiva, os filhos do seu João que foram criados com a avó formaram-se em engenharia, quer dizer, o seu João tem outros filhos, os que foram criados com a avó que se formaram em engenharia, então estou restringindo os que se formaram em engenharia, aqueles que foram criados com a avó, os outros que não foram criados com a avó não se formaram em engenharia, é entendido? Então é observar se a frase tem sentido sem as vírgulas, se ela só tem sentido com as vírgulas ou se só tem sentido sem as vírgulas, é entendido? A leitura é fundamental, e esse conceito de restrição e explicação. Ok? Então, acredito que com esses exemplos, isso dá para entender direitinho. Se vier uma questão, por exemplo, essa aqui dos filhos do seu João, que foram criados com a avó, ele sugerir, porque nós falamos de um, agora fala do segundo ponto, em relação a esse tipo de questão. Simplesmente se ele disser, a retirada das vírgulas, manteria a correção gramatical, certo ou errado? Certo. Ela continuaria correta gramaticalmente, só que não mais com o mesmo sentido. Então, a gente tem que ficar atentos só em relação a isso. Correção gramatical, ou correção gramatical e manutenção do sentido original, é só isso. Como gramaticalmente, essa aqui com as vírgulas, sem as vírgulas, ela corretamente está. Gramaticalmente, ela está correta. Essa aqui, sem as vírgulas, gramaticalmente estaria errada. Ela só tem sentido com as vírgulas. É entendido? Então, é isso aí. Então, item 5 correto. Então, é isso aí. Obrigado.